o salve galera flash ice na área e devido a um problema que eu tive na última aliança que eu estava que faltava cinco horas para terminar aqui e devido a um erro de outro membro que acabou errando o caminho eles me expulsaram e eu acabei não pegando a recompensa da guerra e nem da w na guerra e nem daqui entre em contato com o fórum e se tenta resolver através do suporte nesse contratempo eu consegui com concluir o capítulo 3 o passo para as trevas não achei muito complicado que eu achei mais complicado foi o depois coloquei a dispersão médica ficou um pouquinho mais fácil a revolta é um pouquinho complicada amanhã de inverso você tem que ter o corvos o passo para as trevas também o que eu achei mais complicado foi o mundo para as pessoas e se dá para bater legal só que ele tem um negócio aquele às vezes você erra o ataque e aí nós temos aqui a premiação né o que eu tô vendo ele só para o cavaleiro eu vou começar por esse acho que sua habilidade assim eu não ia querer porque eu já tenho uma então eu eu tenho que não fugir de habilidade o botão espelho e a gente também podia ser ela essa aqui da mesma e aí eu vou fazer um botão espelho e também ajudar em e aí 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 eu preciso abrir isso aqui é para formar um outro catalisador 4 básico eu vou abrir aqui e ver se eu consigo formar acho que na próxima forma isso, formou e veio uma alfina aqui beleza então eu vou ter perdido as premiações me deixou chateado vamos ver se a cabão consegue me ajudar a pegar ela e vou começar com essa brinquinha eu já estava duplicado então ele só vai, acho que vai para 40 se eu não coloquei nenhuma pedra nele então ele vai para 40 muito bom mas é bom, eu gosto dele o ego que eu não vi ainda a jaqueta duplicou a jaqueta beleza a jaqueta o patriota acho que já está duplicado se eu parar naquele coisa lá que merda vai para 40 e também os 6 estrelas que a Bancê podia ser compensada num ego uma fantasma um corvo não é bonita não é bonita não é bonita nossa uau achei que ia parar no nique-fru o amor a e é bem caminhado vale a boca mãe ajudou mas ainda quero ego ainda não veio pra mim tem alguns campeões igual o Venom demorou pra vir pra mim eu tenho uma pedra do despertar que eu posso utilizar nele isso sim o que eu posso utilizar Obrigado.